Vou mudar um pouquinho de assunto, eu queria que você comentasse a questão do óleo no Nordeste, né? O Ibama hoje disse que ainda não se sabe se essa aparição do óleo no litoral está no começo ou no fim. Então é muito preocupante. O fato é que não se sabe absolutamente nada sobre o óleo. A única coisa que se soube sobre o óleo é que ele foi usado como um instrumento político para tentar acusar a Venezuela, que realmente pode ser até o lugar de onde foi extraído o petróleo, mas certamente não é a fonte do vazamento. Há 15 dias atrás, eu escrevi um post e alguns outros blogueiros escreveu também, dizendo o que a imprensa não dizia. Falava-se na ocasião, num vazamento de uma plataforma de petróleo na Venezuela, causada pelo abandono, que tudo estava lá, que de lá teria vindo uma mancha de óleo, o que é completamente impossível. Qualquer pessoa que lembre do seu segundo grau vai lembrar que as correntes marítimas no Atlântico, elas vêm de oeste para leste e a altura do litoral nordestino, elas se bifurcam. Uma corrente mais lenta desce para o litoral sul, até ser anulada pela corrente ascendente, e outra corrente mais rápida, mais forte, vai na direção norte-noroeste, chegando até a se juntar no Caribe com outras correntes e dá a origem à famosa corrente do Golfo. Então, precisaríamos que o mar andasse na contramão para o petróleo ser na Venezuela. E ainda não inventaram isso. Como se não bastasse isso, também o vento, que em grande parte é o responsável pela corrente marítima, também aponta na mesma direção norte. Então, era impossível. Ficamos 15 dias discutindo se era isso ou se não era isso, quando todo mundo sabia, e a UFRJ comprovou, depois do estudo do NOAA norte-americano também comprovou, essa origem está em alto mar, a cerca de 700 quilômetros do litoral brasileiro, no meio do Atlântico Sul, onde, por acaso, passam as rotas marítimas dos grandes petroleiros. É só entrar no site da Euronave, que é a maior transportadora de petróleo, você vai ver que todos os superpetroleiros, tanto os VLCC, Very Large Crude Carrier, os VLCC, Ultra Large Crude Carrier, passam todos eles por aí, ali, seja vindo da Europa, seja vindo do Sul da África. Então, o fato que se pode dizer até agora é que a origem do petróleo está localizada lá. Mas outros fatos não estão sendo devidamente estudados. Por exemplo, qualquer pessoa que já tenha visto vazamento de petróleo, como nós tivemos aqui na Baía de Guanabara, jamais, eu duvido que alguém me diga que alguma vez viu o petróleo ser retirado de rede do mar. Aquele petróleo virou uma pasta. Ele não é um vazamento recente. Aquele material está emulsionado ou sofreu algum outro processo de transformação físico-química que deu a ele uma consistência, uma viscosidade muito maior que a do petróleo normal. Isso, de fato, explica por que as manchas não são avistadas. Por quê? Quando ocorre esse processo, nós conhecemos esse tipo de emulsão, sabe aonde? Quando asfaltam a nossa rua. Aquilo é um petróleo degradado. E aquilo é duro, faz uma massa. O rolo compressor estica aquela massa, mais ou menos como nós estamos vendo no Nordeste. Aquilo eleva a densidade do material e torna essa densidade muito parecida com a densidade da água do mar. Tecnicamente falando aí para os adeptos, 1,03 é o quociente dos dois. Então, isso explica que suba, desça, suba, desça, suba, desça dentro do meio aquático do mar. Então, isso explica. Agora, isso não explica como é que você não consegue, pelo menos nas áreas costeiras, onde a profundidade é menor e a reflexão da luz do solo, você não consegue, por via aérea ou satelital, você não consegue obter uma vantagem de um ou dois dias para a chegada dessas manchas e colocar, de fato, boias que retenham, que ajudem a coletar. Porque você viu, nas praias lá de Pernambuco, você viu o pessoal enrolando aquilo como se fosse uma manta. Aquilo é quase sólido. Então, a facilidade de retirar, eu fui pesquisar os vazamentos e fiquei olhando as fotografias e filmagens do vazamento do Exxon Valdez, aquele famoso petroleiro há 40 anos atrás, no Alasca. A limpeza do petróleo teve que ser feita com mangueiras de alta potência para arrancar das rochas e com solventes químicos, porque aquilo era um óleo que você não tinha como recolher mecanicamente. Então, nós deixamos tudo isso de lado. E ontem, de cereja do bolo, do abandono que esse governo deixou a questão ambiental ficar, veio o presidente de exercício, general Mourão, assim na velocidade do Rubinho Barrichello, dizer que o Exército vai entrar no combate às manchas que estão chegando desde o dia 2 de setembro. Isso me lembra um professor que eu tinha, que a gente jogava bolinha de papel na sala, depois de meia hora acertando um quadro negro nele, ele virava e dizia assim, se pegar em mim, o Mourão enlouqueceu a essa altura do campeonato, anunciar pomposamente que o Exército vai entrar em um óleo que já está há 50 dias, que já vem voluntário de tudo quanto é parte. A deficiência operacional do Exército... Olha, se fosse uma invasão que eles temem tanto lá dos venezuelanos, eu ontem brinquei, dizendo que em 50 dias os soldados venezuelanos já estavam dizendo, Oxente Chaves, entendeu? Porque não dá 50 dias. Então, isso é a desídia. E acontece a ação governamental apenas porque há o escândalo, como aconteceu na Amazônia e como está acontecendo agora. É preciso que haja um escândalo, porque senão nós vamos ficar nas historinhas como ficamos naquela Amazônia, você lembra? Do presidente dizendo, ah, me falaram que tem um sujeito de motocicleta com uma varinha tocando fogo na beira da estrada. Quer dizer, então agora nós temos o graxeiro fantasma, que ficou espalhando o óleo nas praias para fazer um atentado contra a venda do pré-sal, como o presidente aventou. É terrível, não é? E por isso eu falei que nós vivemos num amadorismo sem amor. Porque não são bons profissionais de gestão, não são bons profissionais, sobretudo, de gestão de crise. E, sobretudo, ainda mais, não tem amor a esse país e vem a natureza ser destruída como se fosse apenas uma questão política de quem é responsável, de quem não é responsável e aquilo não tivesse que ser atacado imediatamente. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece. E se inscreva no canal do YouTube, barra TVT. O que é isso? E se inscreva no canal do YouTube, barra TV e orçamento do YouTube.